10 segundos Transmissão ao vivo de um roubo, aqui é o Caixa Registradora O melhor repórter de todos, o Luis Schenker E a polícia Tem que aumentar o tempinho desse caixa, tá 20 segundos só Tem que botar 30 Para o tempo de eles chegarem Vê se eles tão ouvindo pelo menos Tô ouvindo só o barulho Não tô ouvindo nada ainda Deixa ver se consigo visualizar eles Mas acho que eles vão vim, eu acho Não dá nem pra ver direito, não é questão Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Será que eles me veem aí? Eu vou deixar... Vou desliguei a moto aqui Tô parado no mesmo lugar com a moto desligada Vou encostar aqui, sair o corpo da luz Aqui eu tô na luz, para aqui ó Eu não consigo enxergar eles Acho que eu desligar o silêncio Cadê eles? Cadê eles? Só pode fazer um caixinha, né? É um caixinha, aí tem que estar no tempo Não tô nem perto aqui Não tô nem perto aqui 1.650 segundos Ô desgraça, bota o chapéu Ai... Você está brincando... Não tô nem perto aqui Eu sei lá... Algo só não tem nem perto aqui É um caixinha what the... E o Drone... A gente aí... Eu sei lá... Deu um caixinha Eu vou te ouvir, eu sei lá quê Eu sei lá... É um caixinha Eu sei lá... é um caixinha Eu sei lá... Eu sei lá... Eu sei lá... ...eu sei lá... E aí eles ali ó, eles ali ó. Tô vendo. Tem um carro aparelho no meio da rua. Desceu. E o que que ele tava botando na praça? Não sei, deixa eu ver. Correu, correu. Caralho, caralho. Ele correu. Descrona. Que isso cara? É um moleque chato, aquele chatinho, aquele moleque. Ah tá. Tá bagunçando lá. E os caras não conseguem prender ele. Só vê um taser voando. É, e eles pulando lá e correndo. Deixem eu ver os policiais patentes aqui. Conseguiram, conseguiram. E aí, parado. Não se mexe. Vou te revistar. Vou te revistar, tá bom? Descente o policial. Deixa que eu revista você. Positivo. Ah não. Ah. Eu não possui nada de lista. Calma aí. Policial, ele não possui nada de lista aí. Calma aí. Policial, ele não possui nada de lista aí. Calma aí. Calma aí. É, deixa eu pegar aqui. Pega. Ah, é, eu posso te dar o motivo de senhor tá com muita pendente. O Bruno é muito bom, velho. Total, Rosi, tu... Tô aqui olhando. Eu tô conversando. Total, no clipe? Uhum. Ah. É muito bom. O jeito que ele trata assim. É o Wesley, é o Wesley. Uma dúvida. O senhor possui... O senhor... Tô subindo. Aqui realmente possui. Era que eu ia ter mandado tirar a... É, o senhor vai estar sendo levado por isso com tentativa de fuga. Nós chegamos aqui pra falar com o senhor e você tentou fugir, ok? Pode estar vindo aqui. Só vou estar tirando essa máscara lá no departamento de polícia. Tá, eu tô na máscara, brada. Eu só vou tirar lá. Oh, oh, oh. Vestido. Tira a máscara aí... É proibido. Não, não, deixa na máscara. Vamos tirar a máscara dele lá na... Eu acho que é... Eu acho que é barra R em máscara aí. Eu sei como tirar, só não vou tirar aqui pra ninguém... Pode estar encostando aqui na vetro. Perfeito, perfeito. Positivo, senhor. Eu vou filmar essa prisão dele. Nossa, vai dar uma parada bonita. Tá em live. Não, tá em live aqui. Olha a VTR. Tô vendo. VTR tá com cachumba, cara. Pra mim é essa normal. Tem que melhorar nesse bagulho de tuba, hein. Caraca, porra. Quase, eu quase meti com o gafé em você. Não, não chegou nem... Só deixa eu colocar assim. Ah, não. Ah, passar nem a verdade pra você, gente. Calma essa boca, mano. Calma essa boca, mano. Que se foda você. Hahahaha. Esse menino é chato, velho. Mandou eles se fuderem, velho. Que se foda vocês. Porra. Por milho pra ele dar 500 vezes, se não é. É... O policial é foda, brother. É. É, né. O cara escuta muita coisa, po. Ah, tem AK, munição. O cara tá desembarcando. O menino tá... O menino tá... O menino tem uma calma. Faz mincebe nas costas. Que... Que... Vão prender por fuga e desacato só. Eu já motivei ainda. Vou botar uma multa por... Pode botar, po. Eu não pago, eu não tô nem... Beleza. Ah, volta aqui. Deixa... Volta aqui. Deixa eu vir aqui pra... Tá ficando apreensão desse milhante. Pode tá me seguindo. Milhante é o caralho. Me chama de senhor. Me chama de senhor. Me chama de senhor. Ele tá sendo preso, vai ser milhante. Ele tá indo pra onde? Eu tô sendo preso por quê? Por quê? Depois cê vai saber. Ah, depois cê vai saber. Pode chamar um cheiro e uma frase. E... E ameaçando o cara. Ele tá indo pra onde, caralho? Pode tá me seguindo ali. Vai pro andar... Ele tá algemado. Andar menos... Ele tá algemado, ele não consegue correr, não. Não, calma aí. Melhor não. Ah, tá. Deixa eu te dar onda. Nossa, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu ruim. Não pode fazer... Buga. Mais um desacato, meu amigo. Que bom. Ele tá perdido. Você não quer entrar lá não, Luiz? Não, não. Ele tá perdidado. Eu não sei onde é que é não, a DP aqui. Eu vou te falando aqui. Eu nem tô aqui, pô. Deixa ele... Ele encontra. Vem lá, perto da garagem. Ai, achou, 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 achou. Eu vou te atirando essa algema, tá? Estive aí. Pode estar ficando com um taser na mão, por acaso ele tenta... Hum... Pera aí que eu vou dar o... Vai ali aí do lado. Ali fora. Ali fora. Vai ali aí do lado. Qual é a ideia do Bruno? 28. 28. Eu vou pegar coronaduras na prisão. 7, corona... 28. Pra não fazer besteira que não vai... Olha o que é. Não, filho da besteira, eu só limpei com vocês. Se o senhor ficar colocando essa máscara, vai encontrar desobediência. Vai passar pro cara aí, né? Tá passando. Ah, não! Por isso que é coronavírus, sai daqui! Vou pegar coronavírus, sai daqui! Mentira, perto desse... Leve ele pra tristão aí. Hahaha... Só pra eu saber, o senhor tem asma? Tem... Ih, tá com coronavírus. Já. Tá chorando isso aí. Só aconteceu uma merda aqui, ele me algemou. Hahaha... Sério, velho. Calma aí, fica parado aí. Pera aí. Fica parado aí, fica parado. É, fica parado. foi foi opa boa tarde boa tarde pode soltar ele aí ô polícia fica na parede lá aquele cara ali pode vomitar na parede que é esse tipo passando mal aí afasta aí afastei de mim aí na parede aí vai meu deus do céu pronto eu tirei foto dele aqui já tá pegou aqui ó cheira meu vômito meu deus caralho é expulsa com a máscara aí né mas esquecido essa máscara agora acabei de chegar e aí pô me deu corona não quero mais eu não quero mais eu vou botar essa máscara aí não livra de coronas se você ficar com essa máscara vai pegar a pena mesmo então menos bota uma máscara rapaz eu vou botar já já coloca aí né pussi ó caramba não tem roupa caramba não tem roupa meu amor peraí 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 deixa dali para o polígico e aí pega aí a roupa aí ó qual é o nome 101 cadê ele tira a máscara aí por favor aí eu vou rir nessa véi eu vou usar essa rosa por que que ele tá sendo preso aí ô steve fuga desobediência desacato quanto tempo eu vou verificar agora eu vou fazer a ficha criminal dela no discórdia cês vocês fazem no na cidade vai para dentro lá vai para dentro lá o demônio eu vou te cobrar nossa porrada aqui dentro mesmo tio e aí eu vou chamar o Samui que ele vai precisar agora tá pode chamar aí o Samui só me bate quando eu tô com a ongema né fica de boa aí tio eu daqui é nossa é eu vou deixar que eu aprendi ele aqui ó é quanto tempo mesmo vou tá ver ele ficando agora aí fica então enquanto eu vou fazer a ficha dele no discórdia ô policial mas só fala para esse carinha aí que ele ainda tá ferrado por uma merda que ele fez já um tempo atrás ok agora conta ameaça junto e mandou tu bota teu nome em a moto e ainda explodir oi steve fica aí fica ligeiro aí porque vou fazer a ficha criminal deus no discórdia o mundo ficou vindo tá que o pariu velho o bruno tá com coronga aqui mano é é o bruno passa por moleque ainda coronga tô falando a gravação aqui pau viu tá que o pariu tio esse moleque é chato velho né é isso eu acho qual que é seu nome aí ô vagabundo o vagabundo o que é seu nome aí você não sabe seu nome